Salve camaradas, eu sou Carlos César Almendra do canal Conexão Marxista e hoje antes de entrarmos no nosso tema do vídeo eu queria dar um recado importante a vocês que são inscritos no canal e é importante vocês verifiquem aí o sininho ativado, afinal de contas quando você não tem o sininho ativado para receber todas as notificações, o YouTube simplesmente pula vários vídeos, não te entrega aquilo que é produzido, tá? Então fiquem aí atentos, vejam aí se está ativado o sininho para receber todas as notificações. Além do que eu gostaria de lembrar que o canal Conexão Marxista que eu criei, ele tem um perfil híbrido, ou seja, tem discussões aqui da conjuntura brasileira, da política, da sociedade, ao mesmo tempo discussões no perfil internacional, da conjuntura internacional, discussão de livros, análise de filmes, portanto aqui nós temos um leque aberto, importante, né? E temáticas fundamentais aí do marxismo. E claro, isso tem um preço, segundo os especialistas em YouTube, que significa dizer que quando você não tem um foco para o YouTube, você não cresce, né? Ou seja, só canais devidamente e altamente focados criam um público cativo e ele cresce rapidamente. Mas como aqui o objetivo não é monetizar esse canal, não é ganhar dinheiro com ele, então essa não é a nossa preocupação central. Nossa preocupação é a transmissão de conhecimento, é o debate, é trazer reflexões para vocês. Claro que a gente quer que o canal cresça, por isso que contamos com a ajuda de vocês para a divulgação dos vídeos e divulgação do próprio canal, né? Mas, nesse sentido, quero frisar que, inclusive aqueles camaradas que se sentirem à vontade e queiram fazer vídeos aqui para o canal, está sempre aberto. Eu criei também, nesse sentido, altamente, digamos, fraterno, uma fraternidade de esquerda, né? Fraternidade comunista propriamente dita. Muito bem. Dado isso, vamos lá à temática desse vídeo hoje, que é o seguinte. Vejam que, simplesmente, o ato de homenagem ao golpista que tinha sido, que foi, né? Que faleceu ali na Papuda, ou seja, o golpista lá de 8 de janeiro, que acabou morrendo na Papuda e, obviamente, não houve nenhum motivo diferenciado para acontecer o que aconteceu. Ou seja, simplesmente poderia ter morrido sob qualquer circunstância fora da cadeia. Simplesmente era um golpista tabajara que ficou preso e acabou falecendo lá. E o Balafaia resolveu fazer aí um ato, um ato bolsonarista, onde o próprio Bolsonaro deu um bolo nele, né? E foi um fiasco. Independente de o Bolsonaro estar presente ou não, seria um fiasco. Mesmo porque atos políticos assim, da extrema direita, só tem grande repercussão diante de uma crise econômica profunda. Não que a gente esteja aqui deitado em berço esplêndido, como diz nosso próprio Hilo. Não, nada disso. É que, diante do que tivemos aí no governo Bolsonaro, esse governo inicial do Lula acaba tendo, digamos assim, os índices sociais e econômicos melhores do que o Bolsonaro. Ou seja, quando você está, portanto, com a água batendo aqui no nariz e ela baixa aqui para o queixo, portanto, é uma ligeira, muito ligeira melhora, né? Portanto, nesse sentido, Bolsonaro já está lá, simplesmente com oito anos sem poder ser candidato a nenhum tipo de cargo político, né? Lembre-se que, dos vários crimes que ele cometeu, acabou sendo julgado e penalizado pelo aquele que tem a menor pena e que não o manda diretamente para a cadeia, né? Então, veja como que é a justiça brasileira. Em que pese, né, o Trump fez o que fez, até hoje, né? Já passaram três anos aí do mandato do Trump, nada foi julgado no sentido de prendê-lo ou perder seus direitos políticos, né? Pelo menos no Brasil aqui, depois de cinco meses, o Bolsonaro já perdeu aí esses direitos políticos. É bom lembrar também que lá nos Estados Unidos, sequer se sabe, o governo americano sequer sabe qual que é a fortuna do Trump. O cara só nega o imposto de renda e fica por isso mesmo, né? Ninguém sabe o que ele tem, o que ele está devendo. É assim mesmo. Mostra bem o que é a justiça burguesa. Mas vejam, voltando à homenagem fracassada ao golpista, simplesmente, quantas pessoas tinham lá? Ninguém sabe. Foi um fiasco total. A Folha dedicou dois terços de uma página e, obviamente, não colocou nem quantas pessoas tinha na perspectiva do povo que estava lá, né? O Estadão, então, não dedicou hoje nenhuma linha. Foi um fiasco total mesmo. E, claro, o Bolsonaro não foi porque, como ele já está incriminado pelo esse ato que ele fez lá com os embaixadores, né? Que dizia que a eleição tinha sido fraudada, ele ia provar tudo e não provou nada, né? Então, indo lá pra, digamos, dizer isso de novo, ele só ia piorar a situação dele diante da justiça. Então, politicamente, ele não foi, portanto, ele é uma ratazana política, né? Sabe? Pode ser um cara chucro, mas dessa política positiva, dessa politiquinha, ele conhece bem como é que funcionam esses meandros, né? Então, vejam só, pessoal, vale lembrar que esses grandes atos que a direita vem fazendo ao longo aí da última década tem aí um perfil muito importante e fundamental que é o quê? A presença e a força das redes sociais no sentido da divulgação, no sentido das fake news, né? Isso foi muito forte ali com a Dilma, com a prisão do Lula, obviamente, e depois, quando se mostrou que tudo aquilo era uma grande armação do Deltan e do Moro, que eles, sim, que deveriam estar agora no Banco dos Réus, só não estão devido à imunidade parlamentar, aliás, se candidatar e ganhar exatamente pra isso, né? O Pazuela é a mesma situação, né? Então, é assim, quando o cara percebe que vai ser julgado e tem a possibilidade de ir pra cadeia, né? Faz lá seu curral eleitoral, elege-se, nem que seja o cargo mais baixo possível, nem que seja meramente vereador, pra garantir com que não vá pra cadeia. Aliás, por isso que o Bolsonaro, ano que vem, poderia ser candidato a vereador e ganharia estourado, né? E aí, obviamente, não seria julgado, né? Portanto, ainda bem que, nesse caso, saiu a condenação antes disso. Mas, vejam, para que esses atos da extrema-direita tenham eficácia, tenham peso, né? Tenham muita gente envolvida, precisa ter uma crise econômica profunda. E, repito, a gente não tá nadando em persis plento, mas, diante daquilo que passamos com o Bolsonaro, né? Ou seja, juros altíssimos, continuam altos ainda, mas eram mais altos ainda, eram 13,75, chegou lá com o Bolsonaro, né? O dólar chegou a 8, passando de 8, perdão, o dólar não, o combustível, desculpa, o combustível passou de 8, lá no norte chegou até a 10 o combustível, né? No caso aqui, do dólar, propriamente dito, batendo aí no 6, batendo no 6 e, obviamente, o euro batendo no 7. Então, vejo que o Bolsonaro, simplesmente, tirando os momentos ali, o momento eleitoreiro, né? Que ele jogou dinheiro para os mais fortes para puxar voto, né? Tirando isso, simplesmente foi uma catástrofe, uma catástrofe total. Não criou uma vraga da universidade, não criou postos de trabalho, não fez concursos, sucateou as empresas públicas, né? Então, foi uma calamidade total, né? Portanto, essa nova direita que fez esse ato ontem e simplesmente foi um fiasco, provavelmente, a curto prazo, não vai chamar novos atos, né? E, a não ser que a crise se aprofunda e muito, e pra isso, esse ato aí econômico do Fernando Haddad, com esse arcabouço fiscal, que no fundo, no fundo, é um calabouço fiscal, ou, então, um nó no pescoço fiscal do trabalhador e da classe trabalhadora, tem as suas consequências e terão daqui dois, três anos. Ou seja, ali para o final do mandato do Lula, a situação econômica vai estar pior do que está agora. Pior do que está agora. Porque o que nós temos hoje é o quê? É o orçamento fruto ali do final do governo Bolsonaro feito pela equipe de transição, vocês estão lembrados que a equipe de transição arrancou dinheiro aí para, digamos, ajustar a casa, do ponto de vista burguês, propriamente dito, né? Ajustar, ou seja, até o próprio, o acordão que se teve aí do Alckmin, de Tebet, de todo o parlamento, senado, né? Porque, simplesmente, o que o Bolsonaro fez com as contas simplesmente afundou em muito, né? Então, obviamente, arrancou-se aí grana pra isso, né? Mas, para os próximos anos, como você não tem uma política de desenvolvimentista, você não tem, vai ter grandes investimentos estatais, mesmo porque a mentalidade neoliberal, inclusive do Fernando Haddad, é intensa, é marcante, né? Ou seja, o cara simplesmente faz palestras lá pra turma do Guedes, né? Portanto, o Fernando Haddad incorporou até a alma esse projeto neoliberal. Tanto é que vocês não estão vendo agora brigas dele com a Tebet. Ou seja, quando o Lula nomeou a Tebet, imaginava-se, não, ali vai ter atritos entre a Tebet e o Fernando Haddad. Coisíssima nenhuma, não tem atrito nenhum. Aliás, a Tebet nem quase aparece, porque não precisa. O próprio Fernando Haddad está fazendo esse grande papel neoliberal mais profundo, né? Já teve até momentos que a Tebet pediu mais dinheiro por orçamento e o Haddad fez o contrário. Portanto, na verdade, as consequências desses atos maiores que podem vir a ser chamados e darem mais resultado do ponto de vista da direita, será com aprofundamento da crise econômica aqui para o nosso lado, né? Mas, para isso, a gente vai acompanhando o próprio cenário econômico e social brasileiro. Ok? É isso. Não esqueça de dar o seu joia, né? Quem não é inscrito, inscreva-se no canal, divulgue o vídeo, divulgue aí o canal, e a gente se vê aí nos próximos vídeos.